E aí galera, ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com mais um vídeo de Mortal Kombat 11 na cripta aqui Primeira coisa que eu vou tentar fazer agora é o Glitch do Shinnok, por favor que ainda funcione, pelo amor de Deus O Glitch pra pegar o amuleto do Shinnok, vamos usar aqui o amuleto do dragão que eu consegui E... Portal aberto, beleza, ganhei 5 mil moedas, legal, legal interessante Ué, onde que é? Mais pra baixo? Deixa eu só abrir isso aqui primeiro Beleza, mano, eu juntei 5 mil almas, eu juntei muita grana Ué, opa, alô, ah tá, por favor, não me mata do coração não Ah, por essa bosta aí Mano, eu juntei muita grana, muito rápido Mas, pra juntar alma é um saco, velho Meu Deus, é muito chato juntar alma nesse game, velho Na moral, é muito chato juntar alma Então vamos lá, o Glitch é aqui A gente tem que colocar os amuletos aqui, o da esquerda é o do Shinnok Vamos ver se funciona, vamos por ordem Colocar primeiro aqui, porque esse aqui eu acho que é o da Set Realm Eu preciso colocar alguma coisa aqui ou só tem que puxar mesmo, peraí Tem que aparecer o bagulho certo, que eu não sei qual que é What the fuck? Acho que é só isso mesmo, eu não sei Vamos lá Aqui Beleza, aqui a gente coloca o amuleto da Set Realm Firmeza Ganha 100 almas e 2 mil moedas No meio o amuleto da Krônica e na esquerda vai ser o do Shinnok Firmeza do Shinnok Normalmente a gente consegue comprando aquele bagulho de 10 mil almas lá naquela florestinha Coloca o amuleto da Krônica Beleza O que eu vou ganhar? Mais 100 almas e 2 mil moedas Aí aqui o amuleto do Shinnok a gente não tem Vamos ver se esse glitch ainda funciona, porque atualizou o jogo essa semana de novo Estou com certeza que não vai funcionar mais Aqui ó, vai estar bloqueado Mas a gente pode usar o glitch dessa parada aqui Deixa eu só abrir esse baú primeiro Pra ele não me atrapalhar É o seguinte É o seguinte A gente tem que ficar apertando X aqui e empurrando lá pra frente Pra ele dar uma bugada como se você estivesse comprando Não, pode segurar, tem que apertar Porque se segurar ele compra Ficar apertando X ali e andando pra frente pra ele dar uma bugada Até uma hora que o jogo entenda que ao invés de abrir o negócio de 100 almas aqui Você tá colocando o amuleto do Shinnok Vamos ver se eu consigo fazer Eu vi uns vídeos, vamos lá Galera, eu fiquei um tempão aqui tentando Não conseguiu Tenho quase certeza que eles arrumaram esse glitch já Eu fiquei sabendo dele bem depois Então provavelmente já tinha sido consertado Porque eu nem precisava, sabe? Não precisava usar Então eu não fui atrás de saber mais E é isso aí Ué, o que que é isso aqui? Ixi, tem uma outra área ali, hein? Pelo amor de Deus, como eu abri isso? Não sei Mas vamos abrindo aqui os baús E eu vou lá abrir a ponte Ver se o Reptile ainda tá lá na ponte Milagre, não tem aranha aqui, hein? Milagre, não tem aranha aqui Nojentão Nojentão Esse negócio de alma provavelmente eu posso abrir Mas eu não vou abrir Vai que dá merda, né? Vai que os caras arrumam outro glitch Glitch diferente Né? Tô ouvindo umas aranhas Aranhas pra cacete, mas não sei onde elas estão Esse aqui eu posso abrir Beleza Maravilha Mãos ao alto E esse aqui eu também posso abrir Ok, liberei uma área Que já tinha passado Então vamos voltar Vamos voltar e vamos Para a ponte Liberar a ponte Finalmente Finalmente liberar a nossa ponte Que partiu aqui Não é não Só que eu posso liberar também Maravilha E se o glitch não funcionar Vou ter que juntar 10 mil almas Para Fazer o bagulho lá Aqui, ó 2 mil Firmeza É lá no final da ponte Que é para atar o Reptile Que emocionante Ponte do Poço restaurada 5 mil moedas Também é miserável esse jogo, né Velho Só 5 mil Aqui não posso fazer nada Reptile Ele tá por aqui Eu tenho que colocar a venda É aqui É ele ali, ó É ele ali Vagabundo Matei ele Ixi, era para matar mesmo? Não sei Ah, era para matar Eu ganhei skin do Scorpion Diferentona ali Uma porrada de almas Acho que era para matar Ele ajoelhou ali Eu fiquei com medo dele fugir E meti a porrada nele Fiquei com medo dele fugir Vai que, né Eu posso abrir também Sucesso Eu não sei se tem mais alguma área Além daquele negócio ali Com o amuleto do Shinnok Que eu possa acessar Será? Eu vou para cá Era só para isso Tem alguma área Que eu não fui ainda Tipo, uma área nova Tem aquela ali Do portãozinho, né Que eu acabei de ver Mas talvez precisava do bagulho Do amuleto Não sei se tem área nova Que eu não fui ainda Ou se a Clipta A Clipta A Clipta já está completa Ah, tem umas coisinhas aqui Que eu não liberei ainda Porque eu não tinha alma Vou fazer um saco Para juntar 10 mil almas, hein Como é que eu juntei 5 mil almas em que? Uma semana? Uma semaninha Para juntar 10 mil Vamos tomar uns jeitos Mais rápidos aí O que é isso aqui, ó Não liberei isso aqui ainda Não sei onde está o fogo Para liberar esse treco Não sei Não sei Também não sei Ah, precisa daquele outro fogo Lá Para botar na labareda Uma churrasqueira lá Eu não sei também como Não sei aonde consegue Beleza Mais alguma coisa Para liberar aqui Ué É mil Não é dez Ué Eles diminuíram o preço Vixe Eles diminuíram o preço Ou eu estou ficando louco Era dez mil Não Não era essa Ué Estou ficando louco Por que eu não abri isso aqui? Onde ficou o amuleto do Shinnok? Ah Achei a entrada Ah Mano, acabei de olhar na net E realmente era lá Que ficava o amuleto do Shinnok Onde está custando mil Custava dez mil Tinha o amuleto do Shinnok E agora não tem mais Errado Acabei de olhar Era lá mesmo Que ficava o amuleto do Shinnok Mas não era o amuleto do Shinnok É o mesmo item que eu peguei Eles diminuíram o preço Eu tenho que ir lá na forja Forjar o amuleto O amuleto do Shinnok Eu vou lá depois de abrir tudo Nessa área aqui Caramba, que confusão, velho Mas que bom que eles diminuíram o preço Do negócio de almas ali Porque eles sabiam que dez almas Era muita coisa, né Eu dei sorte Pena quem gastou dez mil almas Quem conseguiu fazer o glitch Beleza Quem não conseguiu E teve que gastar dez mil Que se ferrou Porque eu não fiz o glitch Não precisei gastar dez mil Gastei só mil Ali Maravilha Maravilha Toma Toma Aquele baú de duzentos e cinquenta mil Tinha como eu abrir ele Se eu tivesse um item Que faz um baú Ficar de graça Mas duzentos e cinquenta mil A gente ganha Fazendo uma torre ali Então, de boa Dinheiro não é problema O problema são as almas E os corações Não é não? Isso é o problema Mas eu só tô pegando Um item merda Posso gastar minhas almas De boa aqui Agora eu preciso saber Se eu tenho os itens pra fazer O amuleto do Chinook, né? Esse é o problema Esse é o problema Já vejo lá Cinco corações Uau Cadê as skins legais? Ele, no amor de Deus Zígono de variação Puta merda, hein? Tem um baú de Coração aqui Abrindo, abrindo, abrindo E É, uma skin Parece que eu já tenho Essa skin Pelo menos eu peguei Um Brutalite dele Diferente Magavilha Maravilha Mais um Brutalite ali Era um Brutalite mesmo Acho que era Se eu não abri ainda Tá voando aleatoriamente Legal E Acho que eu já vi tudo aqui, né? A gente pode abrir o portão Tô curioso pra saber o que acontece Depois que eu colocar o amuleto do Chinook lá Tá, então vamos pra forja Forjar o amuleto Opa Get over here Vamos ver quais itens que eu preciso Eu preciso Vamos ver se eu tenho Eu preciso desse coração aqui, ó Coração demoníaco enfeitiçado Preciso da joia das almas raptadas E E É o olho do dragão? É exatamente É o olho do dragão É isso que eu preciso Nossa, 60 mil moedas e 1.500 almas Vamos fazer Aqui o amuleto do Chinook Eu espero que esteja certo Bora Bora Beleza, maravilha Olha, muito sacanagem Você gasta 10 mil moedas Pra pegar um item Que você precisa de mais dois Pra forjar Gastar mais 60 mil moedas e 1.500 Moedas pra pegar o amuleto do Chinook Eu achei que Desbloqueando aquele bagulho lá Já pegava o amuleto de uma vez Mas não Tinha que forjar um negócio aqui ainda Bom, mas estamos com o amuleto Maravilha Ainda sobrou bastante alma até, hein Tô feliz Tô feliz com o resultado Bora Agora a gente pode abrir Esse negócio aqui De buenas De buenas Botar o amuleto do Chinook ali Eu quero ver o que vai acontecer Buda Kitana Toma Quebra Ok Óculos do Johnny Esse porrada Vou botar o amuleto O que vai acontecer Não sei Tô curioso Tudo isso Espero que tenha me dado algo muito bom 5 mil moedas Ah, pelo amor Que miséria, velho Tem que dar 50 mil moedas Não é não 5 mil corações Tá, ele liberou Essa área aqui Que eu não tinha Opa E aí, velho Beleza Toma Vou ter que usar de novo Aquele item, mano Porque aqui vai vir um monte de aranha Seu saco Tá bom Vamos lá abrir Esse monte de baús aqui 15 mil Nossa, me dá algo muito bom, hein Tá bom Esquim da Sony Essas skins ridículas da Sony Ridículas, mas engraçadas É legal Ih Nossa Bom Seu sexo Beleza Ó, clean da QS Um item só, velho Que miséria Mas tem umas aranhas Fazendo muito barulho Nossa, mano Essas melhorias É inútil do jogo Sério Ô, bagulho inútil Olha, velho Ô, abrir baú pra vir melhoria É triste demais Triste Triste demais Dá tempo de abrir esse aqui Tô sentindo Fica uma aranha perto de mim Tô ouvindo o passinho dela Fatality Trouxa Me queima aí, você não é boa? Ai, fodeu Ai, fodeu Acabou Acabou o efeito Toma outro suquinho aqui Maravilha O efeito acaba bem em cima dela Mais um baú de 15 mil Ah, velho Pelo amor de Deus Ó, tem tanta skin que eu não tenho Ainda você vai ficar me dando melhoria Vai tomar no rabo, velho Mas tem um monte de skin Item que eu preciso E eu não Não ficar dando Ficar me dando melhoria Pelo amor de Deus Se bem que agora dá pra vender as melhorias Dá pra vender por mil Mas elas cabem melhoria Mas me passei a pouco Se eu gasto 15 mil Pra abrir um baú Pra me dar melhoria Pelo menos Só as skinzinhas do Gears aqui Você vai ficar mexendo o saco aí Ô, corna Ela ignora Mas o barulhinho dela andando Dá uma aflição Toma Toma do meu caminho Beleza, beleza Uh, a skin Scorpion Diferenciada aqui Curti Curti Vamos já ficar preparado Pra usar a outra aqui Quatro Três Dois Um Let's Bora Já toma outro suquinho aqui Quero aranha Me encher no saco Me queimando Me matando Opa, a skin da Sky De pé que dói Mas já tá valendo Não tem onde eu colecionar Gotta get or not Vamos colecionar tudo Mais a skin do Scorpion Beleza, maravilha 15 mil monedas E Skin do Raiden Raiden Eu não joguei com o Raiden Peguei tudo aqui Tem alguém no teto Pendurado Não Não Tem um bagulho ali Pra bater Não tem como Tem como jogar o martelo Né, véi Vai ser louco Não tem como jogar o martelo Mira e joga o martelão Bom Me bosta, hein Achei o lugar bem bosta Pra falar a verdade Pra vocês, hein Ponta sacrifício Pra conseguir o bagulho do Shinnok Gastar uma Pra um cacete Pra não ter nada Muito bom aqui Sério Mas tem outro caminho Não tem É, eu Tem aqui, ó Pra cá Aham Uma outra área Aqui pra fora Ali dentro Tinha nada muito útil Algumas skins Mas nada Muito incrível Chicote do Dragão Negro Ó aquele fundo ali Legal Filha da puta Ela me segue até aqui Putz Achei que eu saindo dali Ele não ia me seguir mais Olho do Nub Eu fechei rapidão Porque eu tô com medo De vir outra aranha Desculpa Acabei não vendo o negócio Vou botar o negócio aqui Pra garantir Ó, já tava vindo já Se eu não coloco Ela ia vir comer meu rabo Enquanto eu abro o baú Minha, nossa Maravilha Ih O bagulho da chama Do Dragão Maluco Baúzinho Eu tô embaixo da ponte Novamente, né Mas esses bagulho de CPU Puta barra Por carinho Gastar minhas moedas Pra pegar um negócio Que eu poderia pegar Desbloqueando Jogando normalmente O jogo Tá bom Eu quero skin Brutality Mas Pelo amor Tá foda Só item ruim Hoje Beleza, beleza Chave da caveira E é só isso Não tem mais nada aqui Um Um Sem corações Nossa E já curti, hein Por que não pode vir mais coisas de sem corações Pô, sem corações é tão bom Ocorreu eu entrar em contato com o servidor O quê? Sério? É sério? Bagulho offline Sério? Que merda é essa? Mano, não faz sentido Já aconteceu isso comigo em torre Você tá jogando uma torre ali Tipo, torre clássica Que era pra ser um bagulho offline E dá merda Não, velho Por que? Eu não tô jogando online Não tô jogando com ninguém Por que? Nossa Se eu perdi todas as minhas coisas Eu vou ficar pistola Vou buscar pistola Mas Nossa Não faz sentido O que que tem online na cripta Pra Precisar da erro Ah, meu Deus Vamos ver o que acontece aqui agora, né O loading das torres Melhorou um pouco Mas o da cripta Ainda tá meio grandinho Onde eu vou spawnar? Nossa Spawnei lá no começo Nossa Nossa Só faltava ter perdido tudo Mano Se eu perdi tudo Eu nunca mais entro nessa cripta, velho Na moral Se eu perdi tudo que eu abri Eu nunca mais entro nessa cripta Eu nunca mais entro nessa bosta Fala que tá aberto aqui Tá aberto Tá aberto Não, é lá pra baixo Não é aqui Acho que A única coisa que não contou Foi a última alma lá, né Não faz sentido eu ter perdido tudo Não me trola, jogo Não me trola Não me trola Que eu não tenho paciência com você, não Tá tudo aberto Tá sucesso Uh, quase morri do coração Olha aí, foi embora Filha da mãe Olha, ela vazou ali, velho Dá pra vazar aqui, não? Quero vazar também Ai, mas eu perdi a alma que eu tinha aberto Ah, eu usei a alma pra abrir isso aqui Eu perdi Nossa, que sacanagem Putz, agora eu não sei quanto de alma eu tinha Ah, não consigo abrir isso aqui Porque bugou e eu perdi Ele não abriu e eu perdi minhas almas Nossa O jogo me fodeu, né, mano Some Putz E agora, galera? Pra onde eu vou mais? Eu não sei mais pra onde tem lugar pra ir Não sei mais onde tem lugar pra ir Nossa, eu nunca mais vou lembrar que Aquele negócio de alma vai tá ali Aqui não dá pra fazer nada Tem um, parece que um amuleto pra colocar aqui, ó Tem como colocar um amuleto aqui Mas não tá aparecendo a opção Não precisa achar aquele negócio pra colocar na labareda Na, na fornalha lá Você sabe o que eu tô falando, né? Eu vou lá mostrar pra vocês Só sair desse lugar suportável aqui Achei meio mé, hein Achei meio mé Achei que o bagulho do Shinnok ia ser algo incrível Achei meio Bom, galera Eu descobri Na verdade, eu lembrei que tem uma porta que eu não abri ainda Que é Cadê? É por aqui Ixi, tem um negócio de alma pra abrir aqui ainda Nossa Me trollou Arrancou minhas almas o bagulho Ixi, tem várias coisas de alma pra abrir aqui ainda Que é essa porta aqui O que eu preciso? Coração do ser O que eu preciso pra ter o coração do ser? Pelo que eu pesquisei aqui Eu tenho os dois negócios Eu preciso fazer Pra liberar isso aqui Eu preciso fazer 10 brutalities 10 fatalities E 10 mercies Nas torres Se você não sabe o que é mercy Eu já fiz um vídeo ensinando mercy Lá no começo Quando o jogo lançou E eu preciso fazer 10 mercies Mas eu nunca fiz 10 mercies Eu devo ter feito 3, 4 mercies Na minha vida Então eu vou ter que ir lá nas torres E fazer o mercy Pra abrir essa porta Mas vai ficar pro próximo vídeo Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Vou juntar um pouco mais de alma E de coração Moeda eu tenho suficiente Vou lá fazer os mercies E depois eu volto aqui Pra abrir essa porta O que tem atrás dela Vocês já devem saber Mas eu não sei Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E tchau